And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Mano, na verdade as 4 primeiras né Vamos fazer essa dor de cabeça aí Até pelo nome da fase vai ser embaçado velho Mas bora lá Tá, 3 repetições já aqui Eita, esses puzzles um pouco mais difíceis tá Eu vou fazer aqui E quando terminar eles eu volto tá Eu vou cortar mano Pois alguns são bem tensos de fazer No caso desse daqui Eu acho que é um caso desse Vamos até ver aqui Eu preciso colocar esse daqui aqui embaixo Vamos fazer só esse primeiro Pra vocês verem como é demorado né E depois sim eu edito os outros tá Se tiverem outros Eu acho que se eu fizer isso ele vai dar uma caidinha Boa, deu uma caidinha Vamos usar de novo Podemos colocar esses dois aqui em cima Eu acho que esse daqui não vai ser tão difícil né Desceu mais um pouco E agora é a última descida dele Colocar pra cá Esse daqui eu coloco aqui Esse daqui eu coloco aqui Cabe não cabe? Boa Eu acho que é isso né Boa É não foi tão difícil Então esse eu deixei é claro Mas velho Se demorar muito Vocês vão ver que o tempo ali depois vai ser bem maior do que foi a gameplay né Deixa eu ver Esse daqui também parece não ser muito difícil velho Bom, acho que não vai ser difícil não hein Não vou nem precisar cortar eu acho Já sei o que eu preciso fazer aqui ó A eletricidade tá ali naquele primeiro E temos que ligar a eletricidade ali do outro lado Podemos pegar esse Levantar Tirar esse daqui Tá atrapalhando Ó Podemos colocar esse aqui embaixo Bem no limite aqui Foda que é achar o limite aqui Eu acho que é aqui Mas pra baixo não dá Acho que é aqui mesmo Boa Esse daqui Posso deixar ligando Mas preciso desse daqui também ó Vamos ligar Vamos virar esse daqui então Ih velho Mas não tá pegando eletricidade Essa porra Por que? Já pegou E agora ligamos esse Aqui Bom, agora o problema é que eu preciso colocar uma parada aqui em cima Não vai caber Eu preciso abaixar mais aqui Dá um jeito de colocar mais pra baixo Ó, deixou bastante agora Colocar esse daqui também o máximo pra baixo Acho que agora foi Boa Tá, e agora eu preciso fazer uma ponte Uma ponte não Uma escadinha aqui, né Colocar esse assim Esse daqui aqui Esse daqui aqui Pra pular Esse raio Esse raio não Esse choque aqui no chão Mas acho que não dá nada Pulo aqui Depois pulo aqui Esse daqui é um problema, hein Esse daqui é um problema, véi Se eu deixar assim Não adianta, né Não vai conseguir subir ali Se eu deixar aqui Eu não consigo subir ali Caraca É só se eu virar esse daqui Tirar esse daqui Deixar aqui Colocar esse aqui, ó Tá, coloco aqui Coloco esse daqui um pouco mais pro lado E esse daqui E esse daqui eu coloco assim Vamos até virar, né, velho Vamos garantir a parada aqui certinha Será que é um pouquinho mais pro lado Bom, acho que foi, hein Uma escadinha aqui, ó Boa, mano Vamos lá Mais um checkpoint Vamos ver se tem mais algum puzzle Ai, temos mais um puzzle Não sei se é difícil esse Vamos ver Ligar a eletricidade, né Primeiro vamos colocar essa Essa madeira lá em cima Dá só arrumar aqui embaixo Antes Aqui do lado Ó, tem que caber aqui, velho Quem não sabe Eu estou jogando no Xbox One Ó, eu coloquei aqui Por que não deu certo? Colocar mais pro lado, será? Ó, não vai mais pro lado Esse daqui é o máximo Mas por que não tá indo a eletricidade ali? Deixa eu deixar aqui de novo Ela não vai ficar, né Colocar o outro um pouco mais pra cima Puxa, agora foi Vamos ver se funciona agora Ó, agora tá funcionando Mas olha, eu não mexi em nada Não fiz nada diferente Que bug mais doido, mano Vamos lá Pra esse meteoro Ai, será que eu vou ter mais puzzles desses, velho? Esses puzzles são difíceis Já vi que vai ter, hein Caraca, maluco Olha o tamanho dessa porra É esse, eu acho que eu vou ter que dar uma editada, hein, velho Vamos lá Caraca, maluco Pra onde eu começo Tá, tem dois botões, né Um amarelo E o outro azul Preciso bater nos dois Tenho duas repetições Três, na verdade, né Quatro, cinco, seis Sete repetições, caraca Então vai ser bem complicado mesmo Isso aqui Colocar esse daqui Aqui Queria tentar colocar um grande ali do lado Nossa, muito complicado, hein, velho Ficar mudando um pra mexer o outro Tá, deixei os dois maiores aqui Que eles não devem usar muito agora, né Então Vamos deixar ele ali do lado Esses dois Agora Esse daqui Eu preciso colocar Pra cá Que eu acho que é o que eu vou usar mais, né Sendo que é o menor que tem Esse daqui eu posso esconder por enquanto Esse daqui eu posso deixar aqui Preciso dar um jeito de entrar aqui, ó Pelo menos pular até aqui Depois eu vou fazer uma escadinha Agora que o bicho pega, velho Posso deixar assim, ó Deixar assim O problema é que se eu deixar assim Quando eu soltar, né O tempo aí Vai cair aquele quadrado E vai tampar minha passagem ali Eu posso deixar Uma escadinha pra ele bater E não cair até mim, né Tipo assim, velho Será que vai dar certo? Bom, eu vou tentar assim, velho Vamos ver Boa Bateu ali Ficou lá, ó Agora eu pulo aqui E, ó Podemos fechar aqui Vai, mano Fica Caraca Isso aqui no PC deve ser bem melhor, velho Não sei se eu falei isso já Mas é a grande verdade Não Isso aqui tem que ficar aqui Esse daqui eu posso colocar aqui Se ele entrar Que boa Aí, já era, hein Peguei mais uma repetição Peguei a outra Pisamos no amarelo Não pisei ainda Mas tá difícil Boa Amarelo foi, velho Agora É a vez do Do azul Não sei se eu fico aqui embaixo Em cima Ou vou ficar aqui, velho Vamos lá Tá Eu tô pensando em fazer o que? Uma ponte pra cá Pegar isso daqui Aqui O pequenininho eu preciso sempre deixar lá em cima, velho É o que eu posso usar mais, né? Então vamos deixar ele aqui por enquanto Esse daqui eu posso deixar aqui Eu poderia tentar virar Tá, virar esse daqui Isso, mano Vira, vira Boa Virou Mas ficou bem zoado Agora sim Agora esse daqui eu queria descer ele Só se pra colocar ele aqui embaixo Esse quadradinho me ferrou agora, hein? Descer ele de um jeito difícil, então Meio trabalhoso, né? Agora eu quero colocar ele aqui do lado Boa Chegou onde eu queria finalmente, né? Finalmente eu queria você aqui E você veio pra cá Não é tão difícil, né, velho? Mais trabalhoso do que difícil, eu diria Ó, eu fiz exatamente o que eu queria Uma ponte Agora eu vou até aqui E depois eu puxo pra cá É isso, né? Deu mais duas repetições É isso Pegar mais uma agora Pegar mais duas Três agora Boa Agora é só sair daqui Deveria ser fácil, né? Mas sei não Deixa eu ver Vou colocar aqui Eu me tampo, né? Hum Vou colocar aqui Ah, acho que não vai ser tão difícil, não, hein, velho Não vai ser difícil, não Desce pra cá Vai, fica aqui, pô Podia muito ficar aqui, hein? Ah, não é possível Não, peraí que eu acho que fica, hein? Não tá ficando em lugar nenhum mais Não tá ficando em lugar nenhum mais essa porra Caralho, a caixa bugou Sério? Aí, ficou Ficou em cima Boa, mano Boa, deixa ele pegar dois Nossa Eu tô comendo com a quantidade de replay que tem aqui Nossa, agora vai ser tenso, hein, mano Nossa, às vezes nem seja muito tenso Mas dez repetições, velho Vamos lá Complicado, hein, velho Bem complicado Vamos começar por essas daqui da Da esquerda que eu acho que estão mais fáceis Só vão ter que descer um por um, ó Por isso são dez repetições Coloquei aqui e desci um pouquinho Vou lá de novo Coloca aqui em cima Até virar pra descer mais, ó Boa, desceu mais Agora nós levamos pra cima E agora não tem mais o que fazer Esperar mais descer mais uma E agora sim Vamos descer a última Boa, deu certo Uma deu certo, velho Agora vamos para a segunda da direita Ali que tem um quadradão Pode ferrar a vida, hein Vamos tirar aquele quadrado de lá, velho Primeiro, a primeira coisa é isso Tirar aquele quadrado maldito de lá Tá, eu já sei como eu vou tirar ele, mano Ficar certinho aqui, boa Tem que ser assim, velho Coloco esse aqui Pronto, o quadradinho Já era, para o lado Agora Podemos descer uma vez, eu acho, hein Primeira descida dela Vamos lá Boa, deu certo Vamos lá para mais uma repetição Acho que vai dar sim, velho Vamos mais quatro repetições Vai dar de boa Ó, já até deu Só tem que tirar aqui Para cair Para ligar do outro lado Boa Foi, não foi tão difícil E conseguimos completar Essa fase dos puzzles, mano Caraca, dor de cabeça mesmo, hein Essa daqui foi bem complicada Vocês podem ver o tempo aí Que eu demorei, né Para sacar cada uma Que eu tinha que fazer E demora mesmo Bora lá continuar Claro que eu editei também Claro que eu editei também Putz, de novo Eu não gosto Eu não gosto muito dessa daqui, velho Putz, velho Eu penei muito, velho Eu penei muito na primeira Para passar Mas isso aqui não é uma coisa divertida, velho Nossa, isso aqui é muito difícil Claro que eu, velho Devo demorar muito aqui Vou colocar apenas umas duas, três tentativas no máximo Isso é, quando eu conseguir, né Beleza, bora lá de novo, mano Caraca, velho Eu falei que vocês só iriam me ouvir de novo Quando eu conseguir Mas eu não sei se eu consegui Estou tentando de novo Só que aqui embaixo, velho Já morri tanto Eu não morro mais aqui embaixo Vou até trabalhar vocês A hora que eu começo a morrer Aqui é de boa, velho Já passei tanto por aqui Que, mano Tenho certeza que eu não caio mais Agora, lá em cima Eu vou mostrar, mano A parada é tensa Porque eu não decorei ainda, né Aqui, ó Esperar aquela paradinha passar Pode ir Tranquilo Agora, aqui que o bicho pega, galera Eu preciso sempre ficando pra direita Aqui Porque daqui a pouco Fala que tá aqui na direita Eu não conhecia muito bem Ó, o menino Me manda pra esquerda de novo Nossa, passei Passei, mano Não, por favor Sem apelar agora, vai Ah, não Meu Deus Sem apelar Eu disse Caraca, maluco É muito difícil, velho É muito difícil Tá lá em cima já, hein, velho Calma Calma aqui Vai, vai Meu Deus Eu não acredito, velho Nossa Caraca Conseguimos, velho Muito, muito, muito Demorado Sei lá quantas vezes eu morrer Mas conseguimos Bora lá E conseguimos ao vivo, hein Cheguei voltando Falando que adai deu, velho Isso aí Deixa eu ver, ó Eu não Ah, já tem dois ligados, ó Eu preciso ligar só então O azul e o verde O amarelo Eu não posso tocar no amarelo Acho que é isso É só o azul Acho que é só o azul Não, o azul tá ligado É o verde mesmo Que eu preciso É, só o verde É só o verde, eu acho É só o verde Ah, exatamente Só o verde Então, vamos lá, velho Como eu vou fazer Para ligar só o verde aqui Fazer um negócio mais Hum, assim não vai dar, né Caraca, eu faço, mano Posso colocar ele assim Talvez é o que eu preciso ligar Então, posso colocar um direto no verde aqui Subir um pouco Colocar lá embaixo Antes, depois eu arrumo em cima Beleza Aqui também, beleza Certo Agora Agora que é uma chance, né, mano Se eu colocar ali Vai pegar uma amarela Eu posso colocar mais para o lado Aqui Será que assim vai cair? Vai escorregar? Acho que ele vai escorregar Mas Agora o problema é esse daqui, velho Será que assim dá certo? Até aqui o choque vai Vamos arriscar assim, vai Deu certo Boa, deu certo Caraca, velho Essa eu mandei bem Repetição ou não? Caraca, eu jurava Ah, tá Jurava que eu tinha que pendurada Nesse círculo Mas não Vai passar aqui a tábua Boa, vamos Bora Pegar os meteoros É claro Beleza Agora Cheio dos elevadores Tem uma Muita As paradinhas Que se mexem Nossa Tem um olhinho Maldito aqui Muito mais fácil Sempre é mais fácil Assim, né Bom Né um puzzle Por enquanto Caraca Mas tem muito olho Tem muito olho Esse olho vai me ferrar Ainda Com certeza Ai Mudeu Aí Putz, o que aconteceu? Tinha alguma coisa Que eu não vi Tinha alguma coisa Que eu não vi Não sei nem o que era Mas velho Tipo uma Uma Umas fases Que velho Que é impossível A parada Eu falei Esse vídeo tem já Mais de uma hora Sendo que eu devo Postar Editado Tudo Uns 20 minutos No máximo Mas foda Velho Eu vou demorar Demorando duas horas Também eu quero Ficar tentando Voltar Pegar as paradas Demorando duas horas Pra fazer um vídeo De 20 minutos Por quê? Porque o jogo É muito difícil Quero voltar Pra pegar A porra toda Mano Boa Vai embora Vai embora Vai embora Checkpoint Finalmente Checkpoint Tá O que faz aqui? Aparentemente Tá fácil Só apertar Aqui Colocar A parada Não Tá tão fácil Não Acho que não Eu tinha nem Que ter usado A repetição Dá pra ir por essa Desgraça Não Aí Ó É Se eu usei uma repetição Não vi se eu tinha Três Ou se eu tinha duas Ah Esse aqui sobe Ó Vou lá pro outro lado Ali Né Poxa Vai dar tempo Não vai dar tempo Mas vai dar volta Né Tô desesperadão Por que Essa é a volta Aí ela quebra Nossa Mas deu certo Mas alguns meteoros Ficaram pelo caminho Mas não tem problema Não É bom que agora Desencana Não morro mais Pra pegar meteoro Eita Mano Agora ferrou Mano É um monstro Esse parece Vamos ver como funciona A parada Aqui Elevador Pega ali Espécie de elevador Com chiclete Joga aqui embaixo Ah Vamos ter que usar Isso daqui Pra ligar energia Lá Uma boa Grudou Precisamos de todas Eu acho que não pode Cair nenhuma Ali na No rio No rio Tóxico Ali Senão não vai dar altura Ali né Do outro lado Com a última Podemos ir junto Com ela Boa Agora vai dar certo Mano Pegar os meteoros Tá recurradinha Pra ajudar Boa Deu certo Ae Foi Essa fase foi Não foi tão complicada Como as outras Mas velho Esse vídeo foi tenso Esse vídeo foi tenso Demais Vou até parando Por aqui Tem quase Duas horas Já de vídeo Mentira Na verdade Tem uma hora e vinte Só Mas velho Será que eu vou postar Vinte minutos No máximo Vinte e cinco Então é bastante coisa Deixa eu só ver Como estamos ali No próximo vídeo Vamos ter que fazer Um pouco mais Mas vamos ver Se eu não me travo Tanto Temos mais Duas lá em cima Tem mais uma Que a grandona É a última Então dois Quatro Cinco Seis Sete Oito Ainda Oito Vamos ver se faço Quatro no próximo vídeo E quatro no outro vídeo Beleza Bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau